Bom dia, boa tarde, boa noite meus acadêmicos, boa segunda-feira, vamos lá caminhar com as nossas apostilas aqui, nossa segunda semana desse maravilhoso ano de 2021, se Deus quiser será um ano melhor do que o ano passado, semana passada a gente começou a falar um pouco sobre memória, é inclusive o tema desse nosso mês de janeiro, a gente vai falar mais sobre a memória em diferentes contextos, além dessa habilidade que a gente já conhece de armazenar coisas, então pensando na memória ali na primeira semana, a gente optou por pensar no contexto da identidade, quantas coisas a gente conhece sobre a gente, que só a gente sabe, que só está guardada na nossa memória e que formam a maneira que a gente vive, por exemplo, se o cartório que você se registrou ali pegasse fogo, você perdeu sua identidade, perdeu seus documentos, você deixaria de ser você? Deixaria de ser a Neuza? Deixaria de ser o Carlos? Não deixaria, por quê? Porque vocês são o que vocês são pelo que vocês têm na memória e não pelo que vocês têm escrito, e até o que a gente esquece também acaba nos formando, né? Tem uma nossa que fala, ó, meu nome é tal, mas eu quero que me chame só de tal, não quero que me chame do meu nome todo porque eu não gosto muito, e aí ela quer esquecer essa pequena parte ali do nome dela, quer ser chamada de tal, e beleza, vamos nessa, essa é a maneira como ela quer ser lembrada, então vamos. O que a gente tira da história, que a gente esquece também é parte do que a gente é. Então foi esse nosso papo da semana passada ali, vamos deixar hoje como uma revisão, mais pra frente, durante a semana, a gente vai falar do nosso tema de hoje, que é memória e inteligência, porque a gente falou da memória como um conceito, né, que se aplica a diferentes ciências, que na ciência social a memória é alguma coisa, mas vamos pensar patrimonialmente é outra coisa, mas vamos pensar neurologicamente é outra coisa, então trabalhando mais a memória em diferentes contextos, um pouco além da memória como fundamental pra nossa identidade, nós vamos falar essa semana também da memória como fundamental pra nossa inteligência, né, a gente chegou a comentar um pouco na semana passada sobre como o jogador de basquete por exemplo, pode treinar seu movimento ali com a memória, de modo que ele erre o mínimo possível, que ele sempre execute o mesmo movimento e acerte várias cestas consecutivas, e isso trabalha a memória, fisicamente, trabalhando habilidades, né, porque a gente sempre conversa aqui, vale sempre bater nessa tecla, que a gente tem diferentes inteligências, né, então a memória pode se expressar também na capacidade sinestésica, a memória pode se expressar também na capacidade de grafismo, do desenhista lembrar ali dos movimentos e tirar um desenho perfeito ali, de diferentes maneiras a habilidade memória é executada ali na nossa inteligência, durante a semana a gente vai poder falar mais sobre isso, sobre como uma alimenta a outra, mas pra hoje a gente pode aproveitar pra já começar a falar dos nossos exercícios vamos lá na página 1 mesmo, logo abaixo do texto do Memória e Inteligência que tá ali introduzindo o nosso papo durante a semana que a gente vai bater tem o Números Rodados, pessoal, colocamos ali vários números, um do lado do outro e todos eles estão girados ali, pra vocês nessa capacidade visual eu tenho certeza que vai ser bem tranquila, porque vocês vão conseguir mentalizar ali logo de olho vocês vão falar, opa, esse número aqui é o 5, esse número aqui é o 3 vale lembrar que quando tem 6 ou 9, que é um número parecido e girado o tracinho ali embaixo do número é o que dá orientação pensem que aquele tracinho é como se fosse a linha, né, então se tem ali o 6 e embaixo do 6 o tracinho é porque aquele ali é o número 6 se for 9, vai ser assim, 9 e embaixo o tracinho, o tracinho tem que estar sempre embaixo e aí vocês vão dizer, opa, esse número aqui é tal, esse número aqui é tal molezinha, né vamos caminhar ainda na página 1, um pouquinho abaixo exercício de memória, a gente sempre trabalha aí o exercício de memória isso é importante o cérebro é como um músculo, né se a gente continua trabalhando, ele vai desenvolvendo essa capacidade física ali, né de manter-se bem se a gente para de trabalhar, a gente regride, então sempre estar trabalhando é importante, pra gente sempre estar pensando em uma estratégia diferente sempre estar apto, disposto a memorizar informações essa semana, inclusive, na quinta-feira a gente vai fazer um jogo de memória espero que vocês gostem, mas vamos lá pro caminho de casa diz assim, ó memorizem as ordens dos itens e suas respectivas letras para relacionar na próxima folha de vez em quando a gente faz esse exercício, né memorizo aqui e coloco lá na outra folha só que a gente vai sempre variando a semana passada tinha isso, só que era memorizar um desenho, um formato ali dessa vez eu tenho que memorizar itens então por exemplo, a letra A, qual é a ordem? é assim ó, árvore, casa e carro aí vocês vão memorizar que a letra A é árvore, casa e carro virando a folha, lá do outro lado no meio tá lá, ó, caminho de casa e aí vocês vão ter que procurar ali, naquele grupo quem é que no caminho tem exatamente essa ordem árvore, casa e carro porque por exemplo, a menina ali de baixo, ó a ordem é casa, árvore e carro é uma ordem diferente do que a gente memorizou, né vamos ver, o rapaz de cima ali, ele tem árvore, casa e carro não foi isso que eu tinha memorizado lá na letra A? essa era a ordem? então, a gente vai ter que botar em cima de cada pessoa ali a ordem que tá na letra lá do outro lado, certo? se ficou dúvida, mandem mensagem pra gente no WhatsApp pode ser a qualquer hora, a hora que você estiver fazendo ah, mas eu tô fazendo meu exercício de quando eu acordo 5 horas da manhã manda lá, não quer dizer que a gente vai responder 5 horas da manhã pode ser que a gente só veja ali 8, 9 horas de repente mas a gente responde, não tem problema mandar não fique com a dúvida, compartilhe com a gente, ok? então por hoje, vamos ficar só com esses dois exercícios ali na página 1 esse de memória completa na página 2 feita a revisão aí sobre o que estamos vendo esse mês sobre memória, identidade, memória, inteligência memória, esquecimento, em diversos contextos a memória se aplica na nossa formação de maneira muito importante, né? então, até amanhã, gente linda continuando com o nosso papo grande beijo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto